Salve galera, Bullet Nara com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje a gente vai fazer uma farmada gigantesca aí tá nas florestas 1, 2 e 3 Tô precisando de muito couro tá galera, couro, carne e madeira tá Primeiramente a gente já vai correr aquilo pra mata de pinheiros tá Se você tá chegando agora no canal já se inscreva, deixa essa avaliação aí no vídeo tá E vamo que vamo entrar aqui, porque aqui é fácil né, mas tem couro então vamos lá Chegamos aqui, vamo ver, porque é facinho né, mata floresta verde, vou matar todos esses zumbis Eu quero aquele, eita, já tenho, eu não vou trazer tempo com vocês não, toma tiro Dá umas porrada nele aqui, tiro, não quero perder tempo não, opa Vamos ver aqui, é um Martin morto né, cadê Vamos levar esses itens, meu adoro aqui quando tem porão, porão tá galera, porque fica mais Fácil da gente pegar os baús Aqui é couro, matar todos os zumbis, depois a gente vai naquele porão ali tá Não vai com uma só, beleza, com os machadinhos eu acho que vou entrar naquele porão ali né, pra ver o que a gente consegue lá embaixo Vamos ver, tem sorte que eu tô com uma arma ali, aqui ó, esse lobo cinzento que é o melhor tá, que brilha Caramba, ele foi lá do, pra dar uma porrada ele vai lá do outro lado dos caras, lá dois, cheio de bola Agora eu não sei se é porque, se vem dois assim normal, é porque eu tô com os cachorros, na cabelidade dos cachorros Vamos ver aqui, tem esse zumbizinho aqui, hunt, meu, tem muitos zumbizinhos hunt O lobo ali, ele é mais forte, eu acho né, esse zumbiz hunt vê a gente de longe, não sei onde eu Sendo que a gente tava pertinho, olha lá, não veio couro, que veio dois ali, esse não veio nenhum Vamos matar esse veado aqui Olha mano, não vou pro longe, vou matar aquele zumbizinho ali primeiro, antes, senão ele vai ver a gente Show Quatro couros, quatro carnes O cibo cresceu Nossa, mano, a cabeça do bicho voou lá longe, ó Pera aí Zumbi hunt, mano Zumbi hunt, zumbi hunt Vamos ver o que já tem naqueles loot ali Descer naquele, e descer nesse porão, pra ver o que tem nesse porão, vou descer arrumado, tá galera Porque, pega esses itens tudo, depois a gente descarta Sente essa força tudo aí, tá, opa, ó, vou comer, não vou comer essa cenoura aqui mesmo Tá, pra encher o sangue, deixa eu colocar essa metranca aqui, que lá embaixo Deixa aí, pra que essas ataduras, vamos descer no porão, aqui era verde, né, deve ser facinho Bem, chegamos aqui no porão, pera Quem é ali Tome cuidado, tem alguma coisa errada com o meu marido E, tá, pega, foi embora Vamos abrir aqui, esse daqui, tá Tome cuidado Sem tempo Olha, um facãozão, hein galera Receba E esse aqui, que droppou Nada Tem algum baú aqui Não Vamos abrir aqui Tem um corpo caído Uma camiseta também, nada de bom Vamos ver, fuçar aqui Ah, opa Esses porões são bons, hein galera E cada vez que a gente entra aqui é um tema diferente, né Ah, eu não quero essa latinha usada Mas vamos levar tudo, né Depois a gente descarta esses treinos aí, porque eu quero Mesmo é madeira, tá galera Também Nada Nada Vamos ver Tem uma criatura ali O que aconteceu? Fiz o que podia A gente ficou preso tempo demais Ué Morreu Eu morri 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 E aqui Eita galera O bagulho é doido aqui, hein Nada? Olha, dava pra farmar cobra aqui Se tivesse uma picareta de De ferro no caso Não tem mais nada Vamos fuçar aqui É, foi de boa, tá galera Não teve zumbi Opa Mano, essas coisas eu vou deixar, tá galera Já Corda tem bastante Essas coisas que eu vou deixar tudo Porque a gente não vai precisar, tá galera Deixa esse estranho aqui por enquanto Eu vou levar esse Peru assado Né Lógico E vamos subir lá Pra gente pegar aquelas madeiras, tá Esse porão aqui foi fraquinho Não teve assim Nada de extraordinário Nem zumbi teve, tá Vamos subir lá De novo, galera Bem, voltamos aqui Então agora eu vou Pegar essas madeiras aqui, tá Deixa eu colocar Ah Tá, tá, tá Agora tem mais um facão Show Pena que lotou, né Deixa eu colocar esse facão aqui dentro Aqui Deixa essa arma aqui também A gente não vai precisar disso Por enquanto, tá Então deixa aqui dentro Vamos mudar minha habilidade Vou dar uma acelerada aí no vídeo Tá, galera E vamos que vamos Olha que estouro, galera Mano, esses boots aqui são os melhores, tá Não vou nem pegar essa picareta aqui Porque não é assim Nossa, mano Que estouro Deixa eu pegar esse aqui Olha até aqui pra gente fazer outra machadinha Esses boots aqui é estouro, galera Mano, adoro matar eles Antes eu não matava não, mas é boot mesmo Tá É Eu vou fazer uma atadura com isso daqui Vamos lá Retomando Ah, veio mais um agora com pistola improvisada, hein galera Hoje está estouro, hein Já consegui mais uma pistola improvisada aqui Deixa eu trocar esse por esse Começa as furtinhas tudo A gente está precisando de De ferro também, tá galera Mas a intenção aqui Não é buscar ferro Depois eu vou lá buscar ferro também, tá Deixa essa picareta aqui Porque a gente não vai precisar muito de picareta Tá, vamos continuar Tchau Tá, galera Zeramos aqui, tá Deixa eu colocar já algumas coisas aqui Segue uma arminha improvisada Estouro Vamos assim por enquanto, tá Vamos lá para Floresta nível 2 Certo, partiu aqui Floresta nível 2 Agora que a gente consegue Vamos ver quantos coros Sete coros Tá, aqui na floresta 1 A gente conseguiu bastante coisa na floresta 1, hein Entrando Chegamos aqui na floresta Eu já vou logo com essa pistola aqui Que vem aqueles zumbis, né Vamos limpar todos os zumbis primeiro Zyber Já vem aquele tóxico, mano Eu odeio aquele tóxico Nossa, o tanto de zumbi que tem ali Acho que é aquele lobo, né Daqui a pouco a gente vai lá Vamos limpando aqui os campos primeiro Eu tô com a mulher que ela Ela sabe que eu tô gravando Ela vem aqui na minha porta Gritar que eu tô gravando, velho Acredita, galera? Ela tá louco Olha lá, já veio dois já Eita, mano, era pra eu tá de arma Toma, não deu tempo Olha lá, agora vamos ver esse daqui Peru selvagem Mas leva também Pros cachorro Né Ela já tem outra ali Olha, mano Não, vocês viram aquilo ali? Não é o meu zumbi tóxico, não Os zumbis nascem do nada, mano Nossa Será que eu já abri? Deixa eu matar primeiro esses zumbis aqui Eles não viram atrás da gente Toma É que é assim, viu, galera? É que é louco Tomara que não seja outro rápido ali Seja um momento Tá cheio de zumbi rápido aqui Barato é o seguinte Como eu sei que Big One Também vem nessas florestas aqui Tá, galera? O que eu aconselho na hora de farmar É você não ficar colocando os itens no baú, tá? Eu sei que é difícil Você que não tem a mochila tática, tá? Aí você coloca aí Os itens no baú E depois você vem buscar, tá, galera? Depois que começou Vem os dois Big One, mano Eu fiz isso uma vez na amarela Beleza Meus itens ficou lá Não era muito Ah, beleza Tranquilo Aí na vermelha também Um monte de itens, mano Eu não conseguia pegar os itens no baú Big One não deixava Porque não dava pra ficar enchendo sangue Mexendo no baú Nossa, mano Aí nunca mais eu guardei itens no baú Assim, pra depois Pra, tipo Ai, caramba Farmando E depois você E pegar os itens, né? Não faço mais isso, não Comenta aí se vocês fazem isso, galera Se vocês dão sorte Vou pegar essa fita aqui, tá? Água Essas coisas assim Eu não quero A gente veio aqui Pra pegar couro Madeira Madeira eu só vou farmar É um inchado? É um inchado É Madeira eu só vou farmar mesmo Na Ali na floresta verde, né? Que eu fiz E aqui na Olha lá Já mataram Já Tem algum boot Por isso que eu falo Às vezes eu nem Mato assim Eu vou fazer nos cantos Vou pegar esse não Olha que estou Porque aí aparece o boot E mata, tá? Aqui pra gente Olha lá Eu só tô vindo aqui Recolher, ó Ele já matou tudo Creio que ele deve Tá por aqui, ó A gente vai ter que matar ele Deixa eu já deixar Algumas coisas aqui Já tá cheio, né? Já a nossa pá A gente vai ter que usar ela Vamos ver se a gente já zerou todo o local E se se deparem com esse Mano, que porra é aquela ali? Ah, tem um zumbi atrás dele, mano Espera que eu ia te ajudar, ô miserável Toma, eu ia te ajudar E depois eu ia te matar Olha que estou Eu tô tapando ali, galera Mano, eu acho que não vai dar pra gente levar esses itens Tudo não, velho Nossa Ó, como a gente não precisa de picareta Caramba, mano Esses boots aqui Dão muita coisa, velho Ó, vou comer esse É Cacetada, mano Eu vou ter que escolher algumas coisas aqui Mano, cola e fita A gente tá com bastante Celular, um só Mano, isso aqui é fácil de fazer Então eu vim buscar pedra Tá O negócio é o seguinte Agora eu só quero Isso Isso Frutinha também eu nem quero Tá Deixa na automática aí Por aqui Vou dar uma acelerada no vídeo Vamos formar o que a gente conseguir aqui Tá E partiu lá pra Floresta 3 Desde depois E 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vou ter que trocar jabutininha ali, vamos colocar as madeiras para cá, como lá é, deixa eu colocar essa arma, certo, então é isso, tá galera, nossa, a gente vai assim lá para a área 3, tá, a gente já conseguiu bastante coisa, acho que eu vou excluir aqui algum item, hein, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, opa, tá com sede aqui, vou ter que comer, depois eu pego uma água, beleza, agora vamos lá para a floresta nível 3, tá galera, é, o que acontece, olha os bichos estão atacando, o que eu sempre faço, eu vou lá e vou voltando, tá galera, nas florestas, matando, só que o vídeo já tá muito longo, vamos ver se vai dar para fazer isso, tá, Chegamos já aqui, já fomos bem recebidos, só que o negócio é o seguinte, eu já vou trocar já logo para a Metranca aqui, porque a floresta 3, você já tá ligado, né, é, sendo que a gente tá aqui para matar o, deixa eu colocar, Ah, que a gente tem que matar esses aqui, ó, para pegar o, sendo que esses aqui não dão couro, Nossa, mano, nasceu um zumbi ali, vocês viram, Bem sinistro isso, tá, O zumbi nascer do nada, Foi logo um tóxico, Mano, esse barato aí de nascer Raposo, eu não vou me... Caralho Bem, já era a nossa arma, deixa eu voltar para cá, Já veio 3 zumbi tóxico e um renasceu do nada ali, Deixa eu... Deixa eu ver o que que é isso aqui, É um inchado, Lobo raivoso, Ah, e um inchado, Abominação tóxica, Ó, o negócio é o seguinte, eu vou pegar essa abominação tóxica, Nas costas, Tiro, Sem dó, sem piedade, Tá, Ai, mano, não veio couro, Será que a gente consegue pegar pelo menos um pack? Nossa, tem logo um... Vixe, esse porão aqui vai ser tenso de DC, hein? A gente vai lá, mas eu não sei se... A raposa, mano, eu quero é... O ruim da floresta 3 é que vem muita raposa, Eu não tô assim querendo... Ô, cacetada, Eu não tô querendo carne, eu tô querendo couro... Nossa, o que que é aquilo ali? Tomara que seja um inchado... Zumbi inchado... É, se fosse o tóxico, Eu já tinha visto a gente de longe... Raposa, eu não quero raposa... Essa floresta 3 aqui... Tá embaçada, hein galera... Eu acho que a gente não vai conseguir muito couro, não... Tá... Zumbi tóxico... Agora que eu me vingo de você, miserável... Toma... Opa... Não comemora muito não, pode ser outro aqui... Mano, você... Mano, sai de direção, vocês viram aquilo? Caramba, mano... Só porque eu peguei ele nas costas, ele nasceu de novo... Putz, grila... O coronel... Não tô... Não preciso matar ele... Será que ele viaja de longe? Espero que não, viu, que é só o que faltava... Ele ainda viaja de longe... Aqui... Viadinho... Toma... Sebo que é seu... Deixa eu... Mano, eu já tô com muita sede... Deixa eu abrir esses baús aqui... Opa... Veio uma só, mas... Veio a katana... Mano... É tóxico, certeza... Certeza que é tóxico... Vem correndo assim... Aqui... Aguinha... Beleza... Agora sim... Não tô mais com sede... Tá... Vamos ver aqui nesse baú... Tinta preta... Não quero tinta preta... Um pouco... É isso... O que que é aquilo ali? Opa... Eu vim aqui atrás de... Pedro selvagem... Viadinho Pegar o Pedro Selvagem Aqui, não, nesse lado Tá bom, ainda tinha espaço Pra mim nem tinha, tem Vamos ver o que a gente consegue mais aqui Opa, agora sim, hein Big One também não veio aqui na gente Ali eu acho que é um boot, hein Tomar cuidado Zumbi rápido Aqui, esse aqui é bom também Só que ele, às vezes, não dropa couro Ó, já consigo fazer um pack de couro Madeira já tem, já Bastante Ali deve ser boot Vamos No momento do gato Tá bugado Aqui a fita É tipo, ali em todo mundo Um pack Conseguimos um pack de couro Tá bom Olha A mesa de costura eu já tenho já Se não levava Deixa eu ver É só isso Até que estão com os itens bons ali, hein Galera, esse boot aí Mas não vou levar, não Vamos voltar lá na moto Porque eu acho que a gente já finalizou por Opa A gente já finalizou por aqui Raposo, não quero Oh, cacetado De onde apareceu esse monte de zumbi aqui Ih, mano Esse Não, não, não Esse aqui eu gosto de conversar com ele assim Aqui, garoto Mas nós estamos aqui em inventário cheio Nem vai dar Vou deixar Vou colocar essa botinha aqui Esse aqui já está Põindo para o saco Tá Não vou pegar mais madeira também Então eu devia ter escolhido aquela machadinha ali Vou voltar aqui para a moto Aqui você Mano, olha o tanto de madeira que a gente conseguiu Hum, nem tem espaço mais para nada, hein Eu vou escolher essa machadinha aqui É, e eu vou voltando agora Só matando Só para pegar couro, tá Vamos lá Pode ir Volta aqui na 2, tá A intenção aqui agora é só matar eles Eu não vou pegar mais madeira nem nada Vamos ver o quanto de couro que a gente consegue Sai Vaza daqui Opa Sendo que eu tenho a habilidade Já está vindo outro Mano, outro tóxico A habilidade aqui De ativar ela É amizade animal Eu vou poder chegar perto deles Sem eles Correrem Já é uma ajuda, né Vou pegar aqui Acho que eu não vou nem abrir esses baús Para não passar vontade, tá Vou ter que matar esses zumbis O piru ainda correu ainda Mas a ara a gente se enfiou no meio deles Saiu correndo Beleza Beleza Opa Vou pegar aqui Vou levar esse piru aqui por causa da carne deles, tá Para dar para os cachorros Vamos lá Vamos lá Quem é esse aqui? Peru Mas eu estou querendo mais é couro, tá Só para avisar Quando eu quero esse peruzinho aqui no velho Nazarene Caraca, eu estou subindo, mano Não vou nem chegar perto Porque eu não vou abrir esses baús Deixa eu ver se tem algum lobo aqui Não, não tem nenhum lobo Procurar Só tinha isso Só Eita, tem um inchado ali Não dá para a gente passar correndo A inchada não vê a gente de longe Só aquela abominação Parece que geramos aqui, tá É, não tem mais nada Deixa eu abrir esse bobo aqui Só de curiosidade mesmo Tá, vamos juntar, né Os itens Já que eu estou levando Amizade animal já Só isso mesmo Vamos embora Aqueles vão brincar, vale Um lobo Ainda bugado, hein Toma Ainda me viu Nazarene Tá bom Conseguimos mais dois couro Suave Nossa, estouro Saindo aqui Vamos na última Chegamos aqui na última Tá, já são cinco horas da tarde Aqui no jogo Zumbi errante Não quero Sai de perto dele Vamos ver se Que às vezes Esse zumbi errante Tá vindo de longe Também, viu Deixa eu matar ele Aí o que eu vou fazer Galera É Depois a gente vai lá Nas pedreiras Tá Deixa eu abrir aqui Só pra juntar E a gente vai Ó, deixa eu ativar aqui Essa habilidade A gente vai fazer A mesma coisa Tá Nas pedreiras Só que em vez de pegar Madeira Deixa eu ver se tem algum lobo Tem A gente vai pegar o ferro Tá Dá pra gente conseguir Bastante na A recicladora Mas eu tô reciclando Muita arma Eu tô upando ela Em arma Tá Pra eu poder pegar O polímero Eu vou ensinar o bug Aí também Pra eu poder Pegar bastante polímero Tá Mas pra isso Primeiro a gente vai Que eu tô precisando De bastante ferro Né Quando a gente for lá Vou fazer esse mesmo esquema Aqui, tá verde, amarela Vermelha Mata aqui Olha, mano Esse barato aqui De nascer zumbi De nada Meu, eles podiam Vim andando Do mapa, né Mano Seria mais Sei lá Mais real Acho que eu nem vou usar Essa habilidade aqui Tá, galera Porque Não tô vendo Nenhum animal Só zumbi mesmo Devia ser mais real Né, mano Os caras Os zumbis Aparecem do nada Deixa eu ativar Essa habilidade Só por ativar Mesmo Toma Não quero matar Esse zumbi não Vambora Parece que não tem Mais nada Aqui, tá Que foi fraquinho Dessa vez Na primeira vez A gente conseguiu Comover uns boot Aqui, né Parece que não tem Nada Tá, galera Então é isso Deixa eu vir até aqui Para esses zumbis Vamos ver os itens Que a gente conseguiu Ó, os zumbis estão vindo atrás Aqui Então foram esses Os itens Que a gente conseguiu O couro A gente conseguiu bastante Um pack aí E mais de carne A gente conseguiu bastante Madeira também Tá, galera Eu vou sair aqui do mapa É... Vou voltar lá Vou voltar lá Para a base Tá Uma coisa Tchau Eliminados Tá Para a gente finalizar O vídeo aqui Dentro do mapa Mesmo Espero que vocês Tenham gostado Tá Eu vou fazer aí Depois Um vídeo aí Só mostrando os Loots Tá Eu vou fazer isso Só pegando os Loots Aqui eu só Estou pegando Só peguei a madeira Mesmo e o couro Tá, galera Então Eu espero que vocês Tenham gostado Eu vou fazer Outro vídeo aí Tá Nas pedreiras Deste mesmo naipe Que eu estou precisando De muito couro Tá, galera Comentem aí O que vocês acharam Eu te espero No próximo vídeo Falou